Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade no cartão Mastercard Black do Inter como conseguir mais fácil o cartão Black do Inter recheados de benefícios é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, somos o primeiro canal a trazer a informação para os membros do canal referente ao novo conceito de solicitar o cartão Black do Inter, os membros foram os primeiros a saberem sobre a novidade e agora todos os inscritos membros do canal podem degustar a informação do novo conceito de solicitar o cartão Black do Inter, mas antes deixa eu explicar para vocês o que o Black do Inter tem o cartão Mastercard Black do Inter ele tem duas versões, o Mastercard Black Inter e o Mastercard Black Inter Win que são para clientes investidores do banco, a diferença de um para o outro é o seguinte o Black do Inter ele pontua 1% de cashback em todas as suas compras, o Black Win 1,25 o cartão te dá direito a 4 cartões adicionais inteiramente grátis e te dá acesso ilimitado junto a sala VIP do programa Lounge Key, o titular e os 4 cartões adicionais inteiramente grátis ou seja, um para o outro a diferença então é de 1 para 1 em 25 se você contratar o Inter Pass, que é um programa de acelerador de cashback do Inter e benefícios ao Inter Pass, você altera 0,25 para mais, ou seja, o Black normal 1,25 e o Black Win 1,50 agora vamos saber como solicitar o cartão Black do Inter e depois as novidades do novo cartão veja, para solicitar o cartão Black do Inter na versão normal você precisa de 250 mil investido no banco para poder ter o cartão Black do Inter, já para o Black Win 2 milhões de investimentos para ter o novo cartão já para você solicitar por upgrade de cartão, basta 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais você já pode solicitar o cartão Black do Inter, tanto para a versão do Gold quanto para a versão do Platinum ou seja, se eu sou cliente Gold e gasto 7 mil ou mais durante 4 meses eu posso fazer o upgrade para o Black do Inter, se eu for um cliente Platinum e gasto entre 7 mil ou mais eu posso transformar o cartão em Black também estas são as possibilidades de ter o cartão Black do Inter além da semana de investimentos chamada de Inter Week onde o nosso canal, pelo segundo ano consecutivo, fazemos a cobertura completa deste grande evento do Inter e agora nós vamos trazer para vocês a novidade de solicitar o novo cartão Black do Inter, veja e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos não pode deixar de dar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também o cliente agora investidor do Inter poderá solicitar o cartão Black, o tão sonhado Black sem anuidade e com acessos limitados à sala VIP do Lounge Key pontuando aí, cashback em todas as suas compras para solicitar a nova modalidade do cartão, basta você fazer parte de uma comunidade de investimento do Inter esta comunidade terá a capacidade de até no máximo 20 participantes ou seja, se os 20 participantes fizerem investimentos logicamente os 20 poderão ter um cartão Black cada um ou seja, a regra é o seguinte para você conseguir o Black, então você precisa ter um investimento na comunidade de 2 milhões dividido para 20 pessoas, você teria então 100 mil cada cliente na versão atual, o cliente necessita de 250 mil reais para solicitar o cartão Black nesta nova modalidade, se ele fizer parte de uma comunidade então ele investindo 100 mil reais, ele já teria a condição de solicitar o Black desde que nesta comunidade o total de investimentos esteja em 2 milhões de investimento ou seja, se tiver 2 milhões na comunidade e cada um dos 20 colocar 100 mil reais todos terão direito a um cartão Black do Inter sem anuidade com validade por um ano vamos às regras, então, veja já é investidor e quer aumentar sua rentabilidade? o Inter tem uma excelente opção para você as comunidades de investimento e tem mais, além de maior rentabilidade elas também podem garantir até 100% de cashback em investimentos em fundos e você pode conquistar o seu cartão Black se você ainda tem dúvida de como funciona e como usar uma dessas comunidades neste artigo vamos te explicar passo a passo tudo o que você precisa saber antes de criar ou ingressar em uma cada comunidade deve ter no máximo de 2 a 20 investidores e você tem a opção tanto de criar uma comunidade nova como de entrar em alguma das 45 mil comunidades já existentes desde que ela não tenha atingido ainda o limite de membros existem comunidades com 50 membros estas são mais antigas quando era permitido que o número de investidores por comunidade fosse superiores a 20 mas essa opção já não está mais disponível as aplicações, movimentações e resgates de cada investidor são individuais e não ficam visíveis para os outros participantes embora a gente incentive fortemente a interação dentro do aplicativo pois acreditamos que essas trocas sejam importantes a rentabilidade da comunidade de investimentos varia de acordo com o saldo total do grupo sendo que cada membro desfruta da taxa de rentabilidade individualmente após a comunidade mudar de faixa todos os seus membros vão garantir uma rentabilidade maior nas próximas aplicações vamos dar um exemplo claro para você Carla tem 200 mil, Jorge tem 20 mil e Lucas tem 31 mil o investimento total da comunidade de Carla mais Jorge mais Lucas dá o total de 251 mil reais Carla vai investir em LCI clicou na tela e está na parte de confirmação o sistema nota que Carla faz parte de uma comunidade de investimento e que o saldo acumulado pelo grupo está 251 mil para o sistema, a carteira da Carla é igual a 251 mil dá, portanto, mais 0,5 de rentabilidade para as aplicações que ela fizer e assim uma LCI de 90% vira então 90,5% para ela o mesmo acontece se Jorge e Lucas decidiram investir mesmo tendo menos dinheiro aplicado eles têm acesso à mesma rentabilidade de Carla ou seja, todos saem ganhando o aumento da rentabilidade é progressivo conforme o montante da comunidade aumenta como a gente mostra a tabela abaixo 100 mil a 249 mil 999,99 rentabilidade do produto 250 mil a 499 mil 999,99 mais 0,5% 500 mil a 749 mil 999,99 mais 1% 750 mil a 999 mil 999,99 mais 1,5 e acima de 1 milhão mais 2% mas vale lembrar que a rentabilidade da comunidade não se aplica a investimentos que foram feitos no passado valerão somente para as novas aplicações cashback de 100% em fundos com a comunidade de investimentos investidores que façam parte de comunidades de investimentos com saldo superior a 3 milhões aplicados em qualquer produto têm acesso a 100% de cashback ao aplicar em fundos de investimento até fevereiro de 2022 resumido, você aumenta a sua rentabilidade e ainda recebe mais dinheiro de volta para conquistar o seu Black do Inter participar de uma comunidade de investimento no Inter pode te levar a ter o cartão o tão sonhado cartão Black do Inter todos os clientes investidores que façam parte da comunidade com patrimônio conjunto superior a 2 milhões de reais poderão solicitar o cartão Black mesmo fazendo parte de uma comunidade elegível o cliente deve possuir algum investimento para receber o cartão Black a nova configuração das comunidades de investimentos que vai permitir a solicitação do cartão Black estará disponível para 100% da base de clientes do Inter a partir da primeira semana de janeiro o prazo do cartão é de um ano desde a sua emissão e ao recebê-lo é necessário ativá-lo no aplicativo do Super App o que é um cartão Black? o cartão Black é uma modalidade de cartão de crédito com benefícios exclusivos ele possui uma das categorias de crédito mais alta do mercado oferecendo maior poder de compra serviço completamente personalizado e disponível 24 horas os clientes do Black não pagam anuidade e garantem 1% de cashback no pagamento da fatura dentro do prazo de validade entre as vantagens há acesso à sala VIP dos principais aeroportos do Brasil um combo de seguros e demais serviços que acompanham o seu perfil de uso o cartão Black estava disponível somente para clientes com no mínimo 250 mil de investimentos ou com gasto mensal acima de 7 mil reais no cartão e agora também aos investidores da comunidade que juntos possuam acima de 2 milhões na carteira agora que você já entendeu o funcionamento de uma comunidade de investimento aproveite para criar a sua e convide seus amigos previsão de atualização do Super App em 29 de 12 de 2021 portanto está aí para vocês a mega novidade do Inter agora são 4 opções de solicitar o cartão Black do Inter vamos novamente a elas? a primeira opção é você investir 250 mil e solicitar o cartão Black do Inter a segunda opção é você gastar 7 mil ou mais durante 4 meses consecutivos e solicitar a versão do Black a terceira opção é você esperar a semana do Inter Week e aproveitar a semana de investimento para solicitar o seu cartão Black e a quarta opção é você fazer parte de uma comunidade ou criar uma comunidade e investir pelo menos aí 100 mil reais sendo que o total deve estar aí em 2 milhões para que você esteja elegível a solicitar então o novo cartão do Inter através do investimento por comunidade gostou? curtiu? aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal vamos conhecer agora rapidamente os benefícios do cartão Black do Inter? veja acesso limitado a sala VIP de Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 Express o titular os adicionais e cada um pode levar 3 convidados lembrando que os convidados pagam 130 reais para acessar a sala VIP da Mastercard Black sala VIP lounge key ilimitado para o titular e 4 cartões adicionais inteiramente grátis todos entram gratuitamente em salas VIP do programa lounge key o cartão pontua 1% de cashback em todas as suas compras seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge boingo wifi priceless cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixas eletrônicos surpreenda a Mastercard estes são alguns dos benefícios do seu cartão Inter Mastercard Black totalmente gratuito aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o seu abraço então Beatriz Dantas um grande abraço Lucas Melo um grande abraço Moisés Ramos um grande abraço David um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço e aí um grande abraço e aí por aí o Legenda Adriana Zanotto